Conecte! Conecte! Vem! 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 Alô minha galera dos paredões Alô minha galera que fortalece Marcelo Paredão JM Paredão Caminhão Transformes Alcione Paredão RG Paredão Soneca Paredão Cai o Paredão Empurra o som aí pai É a Conex, liga Gente, ó Esse CD aqui é a exclusividade do homem Chefe e os CDs Mil mix gravações E o som Charlião Chama o suíro, grudão Tudo bom Isso é Conex D, cara Chegou o suíro Chegou a Conex Chegou a banda do popão Vambora, vambora Vambora Chama Alô, Marcelão Alô, Marcelão Vambora, vambora Queria mandar um grande abraço pra galera que atualiza os CDs da galera aí Alô Rodrigo, atualizações Miranda, atualizações Galego, vamo junto E pôr esse som aí, pai E aí, e aí, e aí Vambora, vambora, vambora Alô Pedro Alô Júnior Vambora, vambora Cuscuz, vambora Cuscuz, vendedor Estrana, 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 chama Vamos nessa, vamos quebrar Gente, o show de vocês Principalmente de Marcelão Obrigado pelo convite, vambora Vou começar minha onda aqui, vambora Que aposto levar o trio Que aposto levar o trio, Vini Que aposto, Charlinho Vamo nessa, vamo nessa E aí, e aí, vambora Chegou esse dancinha legal Todo mundo quer saber Esse carnaval Trabalhar deu que você Você quer? Tome aí Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça Vamos quebrar, vamos quebrar Vamos, vamos, vamos Pra frente, pra frente Segura a cabeça Vambora, vambora Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça E aí, e aí, e aí E aí, e aí Pra frente, pra frente Segura a cabeça Só tá começando as coisas Agora, 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 uh Chegou esse dancinha legal Todo mundo quer saber Esse carnaval Não vai dar tempo que você Não vai dar tempo que você Porque quer? Tome aí Tio inteiro a pra dizer Pega na cabeça e vai Pega na cabeça e vai Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça E aí, e aí, e aí Pra frente, pra frente Segura a cabeça Swing, dança Vamos, vamos Pra frente, pra frente Segura a cabeça Estou tá começando agora Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça Vai, batiz Empurra 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 Os dinossauritos, o meu capitão empurra Dinheiro grau, tem prazer nessa gareca Atenção meu povo, atenção Antes de onda, onda, olha a onda 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 O capitão mandou O mar, o justício E aí, o Diogão mandou O mar, o justício O Diogão mandou O mar, o justício O Diogão mandou O mar, o justício E onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Simbora, simbora, simbora Onda, onda, olha a onda Quebra, 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 quebra Estou começando as coisas, devolvi o motor Devolvi o motor, pô, saí Maravilhosa é ela, inteligente é ela, descansa aqui é ela Quem é que dança é ela, quem vai no chão é ela A testão geral no chão, fulmão, fulmão, fulmão Olha quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão Que coisa gostosa é essa, que coisa gostosa é essa Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Maravilhosa, gostosa, vamos lá Maravilhosa é ela, gostosa aqui é ela Esfilosa aqui é ela, ela, ela Quem mete e vença é ela, o recorte aqui é ela Atenção geral no chão, geral, geral, geral Quem vai no chão é ela, ela, ela Quem vai no chão é ela, vai no chão é ela, ela, ela Quem vai no chão é ela, vai no chão é ela, vai no chão é ela, vai no chão é ela Vai, vai, empurra, 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 empurra Pro lado, pro outro, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, pro outro Onde voa, onde voa, no pé, só se tentando E essa aqui não vambora, só rever um amor Eu disse quebra, quebra, pepina, pepina Vá, quebra, quebra Quebra, pepina, pepina Quebra, pepina Aí não vai, não vai, não vai, não vai Quebra, quebra, pepina, pepina Só vou tentar, quebra Quebra, quebra, pepina, pepina Quebra, quebra Quebra, quebra, pepina Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra Vambora, bora Procura o brigo Procura o brigo Procura o brigo Estou na mão com o carro, e eu sou dela, e eu sou do rodopado Nós somos mulheres na mão, estou na mão com o carro, e eu sou da galera Joga a mão de eu bacia, aqui vem, e vem, e vem E eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou lá atrás de meu amigo Ih galera, é foda essa velha Alô, Marcelo Olha que tudo começou na risco Minha galera gritando na café Bebe uma menina e um rapaz E ela vai na frente Ele vai, e ele vai E ela vai na frente Ele vai, e ele vai Gente, eu sei que tá gostoso Venha pra cá, pra quebrar, eu sei que tá gostoso E aí? Mas ela vai na frente Ele vai, e 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 ele vai Mas nem que tudo começou na café E a galera nem Marcelo na café Ele vai, e ele vai, e ele vai Era uma menina com bó Ele vai, e ele vai, e ele vai E aí? Chegou a nova dança na Bahia Que legal Galera tá gostando Galera tá gostando Não, mano É tão gostosa Isso eu vou para ficar Eu quero ver a galera Fazendo tudo o que eu mando Eu quero ver a galera Fazendo tudo o que eu pedi E vem de rap pra mim E vem de rap E vem de rap Quebra, quebra Vai de rap E vai de rap Vai de rap E vai de rap E vem de rap Pira e pra lá Só começando Lega pro trio Vamos lá, vamos lá. E foi mamãe do Náxia Atenção, meninas! Atenção, os homens! Queria mandar um abraço com a Fabio Tec aí, presente! Tamo junto! Depois da violência de Apache Em Castro, Castro, Castro Em Castro, Castro, Castro Castro, Castro Castro, Castro Castro, Castro E foi mamãe Ti-ti-ti-ti-ti E foi mamãe Porque ele chava Pras meninas Cheia de marra quando escuta essa guitarra Toquinho de sonho Não para, não para, não para 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 E foi mamãe Até eu vou tomar uma hoje Até eu vou tomar uma hoje Aqui ó Para no calcanhar Vai olhando pra mim Vai descendo a Assim 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 Aí Quando a gente faz amor Você grita Você grita Você grita ai, você grita, ai 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 você grita o que você que grita ai, eu disse제 grita o que você que grita ai, você grita. Me bota na cama, diz que me ama Me bota na cama, diz que me ama Eu sei que você quer, também quer Eu sei que você quer, também quer Eu sei que você quer, também quer É amor, é amor, é amor É amor, é amor Vou cortar até três e vocês vão puxar a banda Quando a gente faz amor, você grita a gague Beleza? Um, dois, um, dois, três Quando a gente faz amor Quebra, negão 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 Vou chorar, virar, virar, vou descendo no meio da multidão E quebra, negão O peito abaixo do joelho e a barriga de cachaca Coma metralha na mão Toma metralha na mão Toma metralha na mão Во significantly Comenta abaixo do joelho e a barriga de cachaca Coma metralha na mão Toma metralha na mão Coma metralha na mão Baixão, 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 baixão Vamos relembrar o momento da garagem, beleza? Vem, 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 vem Bom, bom, bom Puxa a boca Ó, a gente não tá começando E a gente gosta de começar sim, relembrando Tá ligado, né? Bateu os gostes Aí, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Olha a Diana, quer o quê? Diana quer barrer Olha a Diana, quer o quê? Diana quer barrer Olha a Diana, quer o quê? Diana quer barrer Vai, olha a Diana, safada Não liga, tá na chateba Sai o que é que? E eu vou barrer E eu vou barrer Eu disse que eu vou barrer E eu vou barrer Cheguei agora e saí pra conquistar Cheguei agora e saí pra namorar Aqui na Conex você vai ter que vencer Aqui na Conex você vai ter que correr Foi um, foi dois, foi três Eu paro contigo Eu sei ainda que é o quê E eu vou barrer 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 Vambora, vambora Aí Tem mulher que usa B Tem mulher que usa M Tem mulher que usa G E a roupa GG Tem mulher que usa B Tem mulher que usa M Me lista, Thiago Me lista, vamos A roupa GG E essa lelona tá comigo Vambora, vambora, vambora E essa lelona tá com frio Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Eu sei o que Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Bancadinha, bancadinha, ela gosta de tomar Bancadinha, ela gosta de tomar Bancadinha, Josepa Bancadinha Qué Uma pancadinha, duas pancadinhas, três pancadinhas, estou ficando fraco Pancadinha, pancadinha, pancadinha Pancadinha, 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 pancadinha Na cadeira, na cadeira heróquica Senta, levanta, senta, levanta, vá Eu disse senta, levanta Senta, levanta, senta, levanta Eu disse senta, levanta, senta, levanta Quem tá gostando dá um gritão aê Que delícia gente Que delícia, viola Vini, viola, viola, viola Aí acompanha o show e já tá ligado na coreografia aí Bora, 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 bora Que onda gostosa, onda maluca Desce-me olhando, empinando a onda Agora desce safadinha Desce safadinha, desce safadinha Desce safadinha, desce safadinha Sessual, mano, sessual, virou, 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 virou Desce-me olhando, virou, 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 virou Agora desce safadinha, desce safadinha Coisa boa, e aí? Bom na cabeça Agachadinha Com a boca na cabeça Com a boca na cabeça Chega pra cá Vem, bora, 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 bora Eu disse Com a boca na cabeça Com a boca na latinha Negona E a negona E a negona do pelo Já tá ralando o negão Do curuso também Tá se o engano Hoje já virou os concessos Remédia nacional Projeta a botinha na cabeça Eu disse Com a boca na latinha Logo na cabeça E a negona Tamo na cabeça Tá ralando, eu tô no furo também, tá swingando, eu já viro sucesso, veterinista nacional Vai, vai, swinga, 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 swinga A boca dela tinha medo Olha pra meu swing, vamos lá Eu disse, ralando, 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 ralando Tá ralando, 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 ralando Esse é o meu filho da comércio, esse é o seu filho, irmão Fumando, 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 fumando Tchabou Avesão meu corpo Pode chegar pra cá, pode chegar pra cá No 3 eu quero todo mundo No 3 eu quero todo mundo fazer esse passo aqui Beleza? Todo mundo Vai começar pro lado de cá Vambora 1, 2, 1, 2, 3 Quando eu meter, você vai se rir, já não E quando eu meter, você vai se rir, já não E quando eu meter, você vai se rir, já não E tom, 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 me quebra Agora o raga Chegou, pai, vamos junto, velho E quando eu meter, você vai se rir, já não E quando eu meter, você vai se rir, já não E quando eu meter, você vai se rir, já não E quando eu meter, você vai se rir, já não E quando eu meter, você vai se rir, já não E quando eu meter, você vai se rir, já não E quando eu meter, você vai se rir, já não E quando eu meter, você vai se rir, já não E quando eu meter, você vai se rir, já não E quando eu meter, você vai se rir, já não E quando eu meter, você vai se rir, já não Empurrar, 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 empurrar Imagine produções Te alô, te alô, você, você Como é? Ei, sim Guarda o saqueiro, já Ah, esta Aí Aí! Agora! Vai, 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 vai! Toma! 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 Brasília! Toma! 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 Esse é o balanço da Comércio! Esse é o sujão! Eu estou no aniversário de Marcelo! Vai! Tem mulher maravilha aí? E aí? E aí? E aí? O superman! O pinguim! Leve tudo! O superman! O pinguim! Só te tá feliz! Só te tá feliz! Só te luxo! Boa! Boa! Foge! Foge! Mulher maravilha! Foge! 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 Mulher maravilha! Foge! 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 Fica um Deus, fica um Deus Fica uma maravilha Fica uma maravilha Fica uma maravilha Fica uma língua A língua da justiça Fica uma maravilha 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 Machuca mars Witcher Machuca Maschenka Machuca O swing é esse Machuca Machuca Pachuca, 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 pachuca Passa nela, passa nela, passa nela, passa a mão na cara Agora, agora e agora? Da cara, da cara, da cara, da cara, dela, dela Da cara, da cara, da cara, viola, viola Quando ela desce, entra, quando ela sobe Quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, pachuca, 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 pachuca Machuca, 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 vai Machuca, 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 vai Tem mais uma, tem mais uma Ela ta me olhando Se lambuzando Eu to querendo Eu to boxando Ela ta me olhando Se lambuzando Você quer que eu te chubi, você quer que eu te chubi, quer que eu te chubi Quer dinheiro, quer amor, quer que eu te chubi, quer que eu te chubi Mulher que a dona rouba, um marido dos outros Mulher que a dona rouba, um marido dos outros Mulher que a dona rouba, um marido dos outros Mulher que a dona rouba, um marido dos outros Cuidado pra não se atrapalhar 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 Se ela arrombar o seu marido, vai! Eu mato ela, eu mato ela Se ela arrombar seu marido, eu pego o cabelo dela, vai! Eu mato ela, eu mato ela Se ela enrola seu marido, o que você faz com ela? Eu mato ela, eu mato ela e eu acabo com a vida dela Eu sou ele, eu mato ela, eu mato ela, eu sou, pô! A vencedário, a vencedário, a vencedário da putária A vencedário, a vencedário, a vencedário da putária Ficou mais todo dia, mano Ah, que é seu peixe Sem ele, com carinho Eu tô passando, fila da puta Bota com raiva Bota com raiva, 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 bota com raiva Não é filme, novela Coisa de segundo Um tiro vão na sua cama Melhor morrer Não é filme, novela Coisa de segundo Jogão na sua cama Bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Vida o suigo, vida o balanço, vida o suigo Deu cinco horas da manhã, você quer ligar pro boi Quatro operadoras, cara, o bimbo de boi Cinco horas da manhã, você quer ligar pro boi Quatro operadoras, cara, o bimbo de boi Relaxa a bica Relaxa a bica Relaxa a bica Relaxa, vai, vai, vai Relaxa a bica Relaxa a bica Eu quero aqui, ó Coloca a mãozinha no chão Joga um pouco de ovo Coloca a mãozinha no chão Joga o bumbum pro alto Joga o bumbum, joga o bumbum Joga o bumbum, joga o bumbum Rola com a mãozinha no chão Joga o bumbum pro alto Mãozinha no chão Joga o bumbum pro alto Joga o bumbum, joga o bumbum Sou a batalhinha onde eu gosto menos de Eita Eita Joga o bumbum, joga o bumbum Joga set soit Joga set a casa Tiva Joga set a casa Joga set a casa Joga seta Joga seta Joga seta Isso aqui tá tão gostoso, isso aqui tá muito mais Pra frente, pra frente Tira a porta, a botadinha, tira a porta, entra e sai Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Isso aqui é tão gostoso, pra frente, pra frente Vou te colocar, vem, vem, vem Vou te colocar, só um pedacinho Vou te colocar, só um pedacinho Vou te colocar, só um pedacinho Tira a porta, vai, 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 vai Tira a porta, a porta, tira, tira a porta Você tira, pra trás, pra trás Pra trás, pra trás Pra trás, pra trás Demora, demora, vai, vai, vai Vou te colocar um lugar e chacoalhar o bum E porro santi Tô trazendo a novidade para todas as mulheres É o aquecimento novo Você passa de fazer O jogo vai começar Se prepara pra vazio Bote a mão em algum lugar E chacoalhar o bum E chacoalhar o bum E chacoalhar o bum E chacoalhar o bum Vai começar a fase 2 do nosso videogame Vai começar a fase 2 do nosso videogame Bote a mão em algum lugar E pina a pôs de tremes Vai E pina a pôs de tremes E pina a pôs de tremes Ó E pina a pôs de tremes Vai começar, vai começar a fase final do nosso Bijo Game Bote na mão e o jogo em Pinabunda e treme Em Pinabunda e treme, treme Alô, Té de Ferrar Preway Pinabunda Eta, uuuh, uuuh Uuuh